Tendo em mão os dados da microglia não tumoral, a gente chama de normal, mas na verdade é uma microglia não tumoral, a gente pode comparar com o que a gente vê no tumor. Nós obtivemos as amostras tumorais provenientes de cirurgias, de ressecção cirúrgica desses tumores. Nós utilizamos a mesma metodologia que a gente utilizou para obter a microglia de autópsias, o mesmo procedimento. Obtivemos uma população de células puras, obtivemos o RNA e fizemos o sequenciamento em larga escala depois. E depois, através da bioinformática, nós pudemos comparar as células. A ideia que a gente tinha da literatura, primeiro, era que a interação entre a resposta da microglia ao tumor, ela era mais relacionada à inflamação. Você tem aquela divisão do perfil inflamatório das células imunes como sendo pró-inflamatório ou anti-inflamatório. Pró-inflamatório seria ruim para o tumor, anti-inflamatório seria bom para o tumor. Mas o que a gente viu é que isso é muito misturado na microglia tumoral em humanos. Isso não é preto e branco. Então, você tem a expressão de genes que estão relacionados ao processo anti-inflamatório, também tem genes relacionados ao processo pró-inflamatório, mas uma divisão clara, isso não existe. Ela exerce algumas outras funções de remodelamento, por exemplo, da matriz celular, que é extremamente importante para o tumor. A matriz celular, a célula precisa estar ancorada e suportada em alguma matriz, porque ela não cresce solta, boiando no espaço. Ela precisa ter uma malha para suportá-la. E a rigidez dessa malha vai indicar o quão rápido ela pode andar, ou invadir, ou migrar. Porque se a malha tiver uma gelatina, ela não consegue mover muito. Mas se a malha tiver rígida, ela vai se apoiar na malha e vai migrar muito rápido. O que nós descobrimos nesse transcritoma da microglia de tumor, são poucos, nós precisamos validar, é que ela está produzindo parte da matriz. Então, provavelmente, ela deve estar influindo nessa interação do tumor com a matriz e nas características da célula tumoral que dependem da matriz. O que acontece no tumor é que, ao invés dela combater o crescimento dessas células, por influência mesmo das células tumorais, ela acaba fomentando o seu crescimento. Então, eu acredito que tratamento de câncer vai ser um tratamento como a doença crônica. vai ser muito difícil curar, como não se cura diabetes, não se cura hipertensão, por exemplo, mas tem tratamentos contínuos e controles contínuos. Quanto mais a gente entende, quanto mais a gente estuda sobre essas interações, mais a gente pode ter ferramentas para, eventualmente, intervir nessa interação e barrar o crescimento do tumor, que eu acho que é o objetivo de todo mundo que estuda câncer.